Nós amamos. Momento Pet. Roda a vinheta. Momento Pet. Oferecimento Veste Casa Mega Loja. Entre. A casa é sua. É tão bom a gente falar sobre isso, né? A gente falar sobre os nossos pets, sobre os cuidados com eles, com cães e gatos. A gente recebe a doutora Fernanda Fragata, veterinária, diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira. Você me recebeu super bem lá. Fui visitar o hospital. Amei o hospital. É uma graça. Fui super bem recebido. Parabéns pelo espaço, viu? Que bom. Que coisa linda. Que carinho que vocês têm com os nossos filhos. Coisa boa de ver. É sempre um prazer estar aqui com você. Olha, pra gente que é. Vamos falar de toxoplasmose, porque é um problema sério. Tá acontecendo. Tem muitos casos de toxoplasmose. Como eu disse pra vocês, vocês estão vendo. Tô um pouquinho sem voz. Fiquei doente. Fiquei com febre nos últimos dias. Agora já tô legal. A voz só que ainda não voltou, mas daqui a pouquinho ela vai estar 100%. E os médicos, quando foram tentar descobrir, ah, é uma virose, é uma gripe, H1N1, é dengue. Eles fazem todos os testes. Deu tudo negativo. Mas um deles foi toxoplasmose, justamente porque tem muita gente com toxoplasmose. E aí ontem, o médico, quando eu passei na consulta, ele falou assim pra mim. Ele falou assim, você come carne muito mal passada, você come salada fora de casa. Ele nem me perguntou se eu tinha gato. Não. Você tá vendo? Então a gente tem que tirar isso, porque todo mundo acha que o gatinho é o vilão de tudo. Não é. Não é. Não é isso, doutor? É muito importante esse esclarecimento, porque uma das causas de abandono de gatos é o medo da toxoplasmose. Então muitas vezes a família tem um gato, e aí a mulher engravida, e aí entra em pânico e abandona o gato. Meu Deus. Então isso não precisa acontecer. Não precisa? Não precisa acontecer. Por quê? O que é a toxoplasmose antes? Vamos calhar isso para as pessoas. A toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário, toxoplasma gondi, e que ela é transmitida entre os animais. Então ela pode acometer qualquer animal que ingerir os oocistos. Então são os ovinhos. Tá. Tá? O gato, ele é o único hospedeiro onde ocorre a reprodução completa. Então ele é o único que elimina pelas fezes essa parte infectante. Só que os outros animais, ao ingerir isso, e nós estamos incluídos nisso, esses oocistos eles migram pelo corpo e eles vão buscar músculos ou órgãos de atividade, de grande atividade. Então músculos, músculo cardíaco, os olhos e o cérebro. Então daí a gente tem os sintomas. Então os sintomas vão variar de acordo com o local onde esse cisto se incistou, né? Então onde ele se fixou. Ou seja, algumas pessoas vão ter problemas no coração, outras nos olhos, é isso? Isso. Tá. E no caso da mulher grávida, né? Então pode causar problemas para o feto porque está em desenvolvimento. Entendi. Então o toxoplasma, ele acaba se desenvolvendo e acometendo órgãos principais ali da criança. Então pode causar abortamento e pode causar deficiências importantes na criança. Agora, se a pessoa tem um gatinho em casa e aí engravidou, a família vai crescer, não precisa... Não precisa se desesperar. O gatinho não é o vilão? Não. Primeira coisa, se você tiver um gato, você tem como testar se ele é positivo ou não, ou seja, se ele tem ou não toxoplasmosa. Então a gente tem sorologia, tem PCR. Então a sorologia, ela vai identificar se ele tem anticorpo contra aquilo. Então quando você entra em contato com algum agente, você cria anticorpo. E aí a sorologia vai detectar isso. E o PCR vai detectar fragmento daquele organismo. Então o PCR também complementa aí a sorologia, né? Porque você pode ter ali uma margem que pode dar um falso negativo. Agora, independentemente da minha amiga estar grávida, isso seria recomendado para todo mundo que tem gatinho? Para todo mundo que tem gatinho. Olha que dica legal isso. Porque aí você já sabe, né? Você já tem um histórico ali do seu gatinho. E se ele é negativo e vive domiciliado, o que é domiciliado? Dentro de casa. Não passeia na rua. Você oferece água filtrada, alimentação controlada. Então ração, nada de carne crua, tem gente que gosta de dar peixe cru ou outras coisas. Não, evite. Da mesma forma que os médicos nos aconselham. Exatamente. Porque como o toxoplasma vai se insistir no músculo, então nós ao comer carne crua ou mal passada, na água... Então assim, não é só o gato, são os felinos. Então felinos silvestres também podem estar contaminando os rios e contaminando a água, contaminando as plantações. Então se você não lava bem esses alimentos, frutas, verduras, você pode estar contraindo a toxoplasmose através dessa forma. Então é sempre através da alimentação. Tá, então se deu negativo e o seu gato não está exposto aos riscos que são, portanto, alimentação crua, água sem ser filtrada, etc. Ele não passeia, ele fica em casa e tal, você não precisa se preocupar. Não. É isso, primeiro ponto. E se der positivo? Se der positivo, tem tratamento. Tem tratamento. Tem tratamento. É um tratamento longo, mas existe tratamento. Eles podem negativar. Existe a possibilidade deles terem ali o toxoplasma incistado, ou seja, inativo. E em algum momento, se ele tiver uma imunossupressão, voltar a eliminar pelas fezes? Existe. Mas você pode fazer o controle disso periodicamente com o veterinário, então a cada seis meses ou a cada ano. E ir controlando essa sorologia e o exame de fezes para ver se tem a eliminação do oocisto. Normalmente, a eliminação acontece durante 15 dias a partir da infecção. Então, o gato se infectou e ele vai eliminar durante 15 dias esse oocisto. Depois, ele não vai estar eliminando, só se ele tiver uma imunossupressão. Então, não é o tempo todo que ele vai estar contaminando o ambiente. Mesmo que ele tenha tido uma contaminação, não significa que toda vez que ele fizer cocô, ele está espalhando o vírus? Não. Outra coisa, o gato é extremamente limpo. Eles fazem cocô na bandeja sanitária. Então, a gente recomenda que use luva e isso para toda vez que você for manipular fezes, seja do cachorro, do gato. Então, luva descartável, recolhe, tem aquelas pazinhas. Sempre que for lavar a bandeja sanitária, também usar luvas, água, sabão e desinfetante à base de amônia quaternária. Amônia quaternária, ela não só elimina o toxoplasma, mas também outros vermes e outros protozoários, outros parasitas que tem nas fezes dos animais. E esses desinfetantes vendem nos pet shops, não é isso? Vendem nos pet shops, vendem em supermercados, né? Então, a gente tem também em supermercados desinfetantes à base de amônia quaternária, que é super amônia quaternária. Amônia quaternária. Isso. Amônia quaternária, presta atenção nisso. Que é super eficaz para eliminar todos os vírus, bactérias e parasitas de cães e gatos. Ou mesmo para quem tem criança, né? Então, o importante é sempre, depois que usar, enxaguar, porque o resíduo pode dar lesão de pele, pode causar algum incômodo. Então, vamos lá. Primeira coisa. Então, Irind, fez os exames com o teu gatinho. Tem um gatinho? Antes de mais nada, sem culpar o gatinho, tá, gente? Vamos ter. E sem abandonar o bichinho, gente. Deixa eu dizer, viu? Tem tratamento. É só a gente tomar cuidado com o higiene. Vamos lá. Tem o gatinho, tá preocupado porque tá tendo um surto e não sei o que lá, mas o surto tá acontecendo por conta de alimento mal lavado. Deixa eu deixar isso claro. Não é, não é, doutora? Sim, mesmo os médicos hoje, eles, como você mesmo falou, nem perguntam mais sobre o gato. Porque sabem que a grande maioria das vezes acontece por alimentação. É água e alimentos mal lavados ou crus. Você dá ração pro teu gatinho, não vai ter nenhum problema. Teu gatinho não fica passeando por aí, não vai ter nenhum problema. Mas, de qualquer forma, faça o teste. Leva no veterinário, faça os exames, porque aí você vai identificar. Identificou que tá zerado, que não tem nada, é só você manter o que você tá fazendo. Dando uma ótima ração pra ele, dando água filtrada e tá tudo certo. E fazendo a higiene direitinho. Identificou que tem comércio tratamento, é isso, doutora? Comércio tratamento. É com medicação? É com medicação, vioral. E aí vai fazendo o acompanhamento com o veterinário pra ir monitorando se ele tem ou não alguma recidiva. Só isso. Mas na maioria das vezes, eles não tem recidiva, a menos que tenha uma imunossupressão. Ou seja, ficou mais velho, tá com câncer ou alguma doença debilitante, aí atenção redobrada. Mas se você usa a luva pra manipular as fezes do seu gato e os utensílios onde ele defeca... Não vai ter nenhum problema. Mesmo ele eliminando os ossistos, você não vai ter contato. Então usa a luva só pelas fezes. Usando luva e depois lavando as mãos. Que é o básico de higiene pra todo tipo de manipulação. Tem algum sinal no gatinho que ele tá doente? Não, né? O gato normalmente não, porque ele dificilmente adoece, a menos que ele esteja imunossuprimido. E aí os sintomas, mesmo nas outras espécies, ele é diverso. Então pode ser desde um febre, similar a resfriado, vai depender de onde ele se alocou. E aí se pegar sistema nervoso, aí você pode ter alterações mais sérias. Como alteração neurológica, convulsões, então aí acaba sendo um pouquinho mais grave. E se pega também na parte ocular, pode levar à cegueira. Por isso que a gente tem que cuidar. Por isso que a gente tem que cuidar. E pelo que eu entendi, higiene é o passo número um. Higiene é o passo número um. Como uma gripe, né? A gripe não é higiene, lavem as mãos e cuidado com o que você põe a boca, né? Então a gente tem que ter um cuidado redobrado com as grávidas, com as crianças, porque tudo leva à boca, né? E com pessoas idosas por causa da imunossupressão. Perfeito. Olha, você viu como é? Você viu que fácil que é isso? É só a gente tomar cuidado. Eu quero agradecer demais minha amiga Fernanda Fragata, essa fera que traz dicas tão legais, veterinária, diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira em São Paulo. Obrigado. A gente tem que quebrar o preconceito, porque todo mundo culpando o gatinho, não é? É, eu que agradeço. Não pode. Obrigado, doutora. Obrigada. Presta atenção. Aliás, falando ainda sobre esse assunto e sobre os nossos gatinhos, está procurando ração especial para o seu gatinho? Ah, então é super fácil. Você vai até a Veste Casa Mega Loja. É só conhecer o Espaço Mais Pets. Gente, é tão legal. Lá você encontra produtos de higiene, estamos falando disso aqui, a rações de qualidade e com preço de fábrica. Então, presta atenção, põe na tela para minha amiga, para o meu amigo, para os pais de gatos, para os gateiros. Ração Premium Especial Dow Cat. Adultos, castrados, de 10 quilos. Agora você vai cair para trás, minha amiga, meu amigo. De R$ 99,90 por apenas R$ 79,90. R$ 79,90. Não existe esse preço no mercado. Isso é impressionante. Ou então, 10 vezes, sem juros, de R$ 7,99. Agora você caiu para trás, vai. 10 vezes, sem juros, de R$ 7,99. Gente, olha o que a gente está falando aqui. Sem corantes, aromatizantes. A ração é feita especialmente para o paladar exigente dos gatinhos. É, o paladar deles é exigente. Além de conter nuggets saborosos e de qualidade, quem tem gatinhos sabe como é importante mantê-los saudável. A ração Dow Cat, Premium Especial, Special, ajuda a manter a qualidade, a saúde do coração e evita problemas no trato urinário. Ou seja, você mantém o seu gatinho sempre saudável, sempre com a saúde dele bacana e aí você não se preocupa mais, não é bom? Na Veste Casa Megaloja, tem muito mais. A ração não passa por intermediários, então ela chega fresquinha para o seu amiguinho. Para conhecer mais, acesse o site vestecasamegaloja.com.br e clique na seção Pet Shop. É super fácil, vestecasa.com.br Clique em Pet Shop, Veste Casa Megaloja, tem tudo para a sua casa, tem tudo para a sua família. Vai visitar, vai lá, você vai adorar, vai conhecer. Tenho certeza que você vai amar. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco tem musical com a turma do Exalta. E ainda...